Olá, nesse vídeo eu vou resolver uma questão da Unicamp, segunda fase, é uma questão bem antiga, mas uma questão muito boa. Em matemática a gente não pode se prender, falar assim, ah, essa questão é muito antiga, nunca mais vai cair. Mas recentemente, no Enem, caiu uma questão lá da tora de madeira, que tinha que passar debaixo do pontilhão, uma tora, cheia de tora empilhada, é muito comum cair questão assim, com várias toras, e ele pedir a altura, exatamente o que ele fala. 15 toras de madeira de 1,5m de diâmetro são empilhadas segundo a figura a seguir. Calcule a altura da pilha. A altura da pilha a gente vai calcular a partir daqui, concorda? Vai dar aqui até aqui em cima, essa é a altura, vou chamar de H. E olha, eu vou deixar uma dica aí para você, sempre que você encontrar uma questão, seja do Enem, qualquer vestibular que você for prestar, cheio de circunferência tangente, sabe qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Unir os centros das circunferências. Faça isso aqui, vamos fazer, quer ver? Vou unir aqui o centro daqui dessa com lá embaixo, unindo. Aqui, aqui também. Olha, formamos um triângulo, repare que como todos esses raios são iguais, esse lado vai ser igual a esse, que é igual a esse, esse triângulo é equilátero. E para encontrar essa altura, a gente puxa aqui, um raio até em cima, um raio até embaixo, então já dá dois raios, tá vendo? Já vou até colocar aqui. A altura é dois raios, mais esse segmento que eu vou pegar em azul lá dentro. Esse segmento azul nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Chamo de fórmula do coração, você tem que guardar no coração a altura do triângulo equilátero. Aí você só usa L raiz de 3 sobre 2 e já era, tá? Como ele deu o raio, para falar a verdade, ele deu o diâmetro, então nós temos o raio. E inclusive, aqui na altura que a gente vai calcular, está o diâmetro, tá vendo? Então já vou até colocar aqui, ó, 1,5, mais a altura do triângulo equilátero. Aí eu preciso desse lado. Aqui, ó, o lado, vão contar quantos raios tem aqui, tá vendo? Aqui tem 1, aqui 2, que é o diâmetro, 2, 2 e mais 1 para cá, olha lá. Então, o lado todo vai ser 6 mais 1 daqui e 1 daqui, são 7. Perdão, 8, né? 8R. Ah, então, meu, o L vai ficar 8R. 8R raiz de 3 sobre 2. 8R dividido por 2 dá 4R. Eu estou deixando tudo em função do raio, que aí a gente não precisa usar metade aqui, né? Senão dá 0,75. Puta trampo trabalhar assim. A gente já põe assim. Veja, repare que isso aqui é 2 vezes o diâmetro. Concorda ou sem corda? Entendeu? Olha lá, 2 vezes 2R dá 4R. São 2 diâmetros. Então, são 2 vezes 1,5. Então, é 3, tá? Aqui, no lugar desse 4R, a gente pode colocar que é 3. Raiz de 3 metros. Conclusão, aqui vai ficar 3 raiz de 3. E uma resposta legal pra deixar lá na Unicamp é colocar 1,5 em evidência. Ou, deixa eu fazer assim, ó, pra você entender melhor. Colocar o 3 em evidência. Ou, ainda, a gente pode tirar o mínimo, que fica legal. Fica assim, ó. Vai dar 3 mais 6 raiz de 3. Aí, coloca o 3 em evidência, entendeu? Assim, ó, 3, 1 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Essa altura, que é 2R, R daqui, R daqui, mais a altura do triângulo equilátero que a gente calculou. Beleza? Olha, e tem potencial pra cair em vários vestibulares, questões desse estilo, hein? É só unir os centros e já era, tá? Essa questão aqui está numa lista de exercícios lá na plataforma pra galera fazer. Tem que treinar e na aula, nos módulos, nos vídeos teóricos, eu mostrei questões assim. Como que faz? Essa dica é dica de ouro, galera. Então, se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.